E eu tenho uma pergunta sobre criação de conteúdo, assim. Porque, como você mesmo disse, é muito orgânico, né? Depende muito de vários fatores. Do mood da criança, se vai topar, se não vai topar. E aí, como é que é isso? Porque você não pode planejar, né? Tipo, agora planejei um roteiro aqui. Vamos seguir esse roteiro. Não, não vai ser roteiro nenhum. Segue o dia. Eu pego uma ring light, eu ponho meu celular, por exemplo, hoje. Eu coloquei uma ring light lá. Dou um papel pra mãe assinar, se a mãe quer ou não, que autoriza a imagem. E eu deixo. Uma hora de consulta. E depois eu pego essa uma hora e eu tenho que transformar isso em um minuto e meio. Nos melhores momentos ali da criança. E você que edita? Eu que gosto de editar, sabia? Porque eu acho que eu tenho o time que eu já... Às vezes a criança fala alguma coisa, fala, hum, isso vai. Entendeu? Então, eu gosto. Eu sei que vai ter uma hora também que não vai dar mais. Mas, por enquanto, eu gosto. Eu ponho o olhar, eu ponho aquele barulhinho e nananã. Então, eu gosto de estar editando ali. Mas é isso. E aí, e essas coisas rotineiras, que nem aconteceu ontem do motel. E aí, eu faço isso virar conteúdo, né? Então, tem coisa que não vira também. Tem consulta que não vai. Super, super. Deve ter mais, inclusive, que não vai do que vai, né? E tem mãe que fala pra mim, ah, e quando você vai postar? Eu falo, olha, não sou eu que posto. É a Blick, eles que postam. Porque não são todos, né? Que, assim... E também, eu tenho muito cuidado também pra não expor a criança, né? A criança ali, ela tá sendo um conteúdo, mas ela não pode ser uma publicidade, né? Se eu for fazer uma publicidade, é o Tio Paulo, é o Paulo Bonavides. A criança é um vídeo pra melhorar o dia, pra te fazer se emocionar, pra te fazer sorrir, pra te fazer... Então, é sem roteiro nenhum mesmo. Claro que, às vezes, eu faço. Dá um beijo no Tio Paulo. Ai, que gostoso. Aí, a criança faz um carinho. Aí, aquele carinho, na hora que eu tô editando, eu aproximo e mostro o carinho. Mas, é tudo de verdade. Orgânico mesmo. Principalmente, quando é paciente especial, né, gente? Não tem como combinar roteiro. Não existe. Não existe. Nossa, e é um trabalho muito importante, porque é isso, né? Tipo, dentista é uma profissão que a gente tem muito medo. A minha mãe, ela morre de medo de dentista. Então, eu achei muito legal quando ela... Ela que mandou o teu Instagram pra mim, assim, esse rolê todo. E a minha mãe ama. Mas eu pensei, nossa, tá, tipo assim, mudando a visão das pessoas sobre uma profissão inteira. Sim, e aí acaba não tendo fãs, só criança. É, exato. Porque as pessoas, às vezes, o pessoal fala assim, Ai, mas quem te segue é só criança? Não, né? No TikTok, o público é muito infantil, né? Mas no Instagram, são mães que querem, assim, falar Meu, que trabalho bonito, que trabalho incrível. Ou o estudante que quer ser igual. Ou, sei lá... Ou a gente que não tem nada a ver com esse rolê, mas quer ver. E gosta, é isso. É, que tem um carinho, assim, né? Inclusive, você é muito carismático, você sabe disso. Ah, obrigado. Né? Então, acho que ajuda nesse... Tem que spa mais, gente, que eu tô precisando. E você é muito fã da Disney. Nossa, sim. Muito fã da Disney. Muito fã da Disney. Porém, já tiveram filmes da Disney, como Procurando Nemo? Nemo, né, gente. O que que é? É o que é o rolê do dentista. O que que detona a imagem do dentista? Ali teve, não sei o que aconteceu, mas teve um papo sério que teria que ter o Walt Disney ali, e acabou. É, e aí? Você ficou mal? Eu amo o Nemo, mas aquela parte ali acabou com a gente, né? Mas aí, eu uso um gancho. Porque aquele dentista é um vilão. E o Nemo é meu amigo, entendeu? E aí, eu tento transformar a história. Porque isso, de fato, eu acho que é óbvio. Já existe essa coisa, esse folclore, né? Dessa grande coisa do dentista. Um vilão de que é perigoso, vai chamar o dentista, né? Muitos pais fazem isso. Mas não é um folclore. Na verdade, isso existiu por muito tempo. Porque as pessoas, antigamente, esperavam ter dor pra ir. Então, se você... Então, é daí. É isso, né? Então, assim, antigamente... Meu, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Vou pro dentista. O que que o dentista fazia? Arrancava. Então, as pessoas... Que às vezes doia mais ainda. Exatamente. Então, as pessoas não tinham esse lance da prevenção que tem hoje. Antigamente, isso não existia. Profilaxia. Não existia, né? Essa profilaxia, essa prevenção. Essa aplicação de flúor, aquela coisa de ver a dieta. Você vê, o paciente chega no meu consultório, eu peso o paciente. Então, eu acompanho o crescimento do paciente. Eu falo pros meus alunos, dentista não tem que ver dente. A gente faz parte da saúde da criança. A gente tem que promover saúde. A gente tem que ver desde o que a criança come, até o que a criança assiste. Até pra chegar, pra saber por que aquela cárie tá ali. Né? Não é porque a criança come doce que ela vai ter cárie. Então, assim, tem N fatores. Então, eu acho que essa cultura vem, porque antigamente não dava importância pra ir no dentista sem ter nada. Ia-se quando tem dor. E, obviamente, se você abre o seu joelho e vai no hospital e toma ponto, é gostoso? Não é gostoso, né? Agora, se você vai ao médico, o médico lá escuta seu coração e você vê que não tem nada, pô, ele é um cara legal. Então, eu acho que talvez essa parte preventiva… De rotina mesmo. De rotina, ela ajudou muito a imagem do dentista. Na imagem do dentista. Entendi. Só que, por um lado, as pessoas veem meu vídeo e acham também que eu sou salvador da pátria. Ai, vai no tio Paulo, o tio Paulo vai resolver. Ele é mágico, ele é maravilhoso. É, e que não dói nada. E não dói nada, e não dói nada. E às vezes, não é bem assim. Não é essa a realidade. Nossa, e eu fico impressionada que nenhuma criança para quieta. Como é que consegue, né? É. Como é que consegue, cara? É, anestesiar, né? Eu já atendi… Nossa. Se eu atendo bebês de dois dias, eu faço franectomia, né? Quando eu chego com a língua presa, é complicado. Mas eu só faço isso, né? Eu não atendo adulto. Então, acho que quando você faz muito uma coisa, você vira bom, né? Sim. Eu acho que é isso. Eu tô tentando, viu, Paulo? Faz dez anos que eu tô tentando aí. Cara, as pessoas estão te amando, tá? Estão muito felizes. Tá bombando ou tá fraco? Tá bombando. Eu tenho pavor de eu estar num podcast e tá flopado. Tá bombando. Eu tenho pavor disso, hein, gente. Vocês mandem e pegam. Não tem o que mandar, manda emoji. E sabe uma coisa que as pessoas estão falando? Que elas ficam muito felizes de ver o seu sucesso também. Então, elas estão comentando muito que é muito legal ver uma pessoa incrível também acontecendo. Então, as pessoas estão muito felizes com isso. E estão perguntando sobre o Lorenzo. É isso? Lorenzo. Lorenzo foi um paciente que veio, filho de dentista, com síndrome de Dow. E aí, eu atendi o Lorenzo. Lorenzo é o amor da minha vida. Não o Lorenzo todos, tá, gente? Mas o Lorenzo é maravilhoso. Porque senão os outros ficam com ciúmes. E o Lorenzo, ele é muito espontâneo. E aí, eu postei um vídeo do Lorenzo e também foi um dos que viralizou. Eu tenho vídeo no TikTok que eu tenho 54, 55 milhões de visualizações. Muita gente. É muita gente. Muita. O vídeo do Lorenzo deve ter batido o quê? Acho que umas 25, 25 milhões no Instagram. Nossa. É muita, né? Sim, a gente viu. É, muita. E aí, eu fiz uma dancinha com o Lorenzo. O Lorenzo dançou. E aí, sabe quem repostou a dancinha? Xuxa, gente. Ah! Ai, meu Deus! O Lorenzo famosíssimo! Aí, zerei a vida. Aí, zera a vida. Aí, eu falei, não, gente. Aí, o Lorenzo acabou virando um grande amigo. O Lorenzo tem nove aninhos. É um amor da minha vida. Mãe, o amor. Eles mudaram agora pra Minas Gerais. Mas, toda hora, tô ali. Ai. Eles conversando comigo. Mas, eu tenho vários Lorenzos. Eu amo o Lorenzo. O Brasil conhece o Lorenzo, porque foi um dos vídeos que o narizaram. Mas, tem vários Lorenzos. E eu amo todos.